Eu queria que tu falasse o que te inspira. O que me inspira, geralmente no meu trabalho, o que mais me inspira é versatilidade. O produto versatil é um produto que eu consiga fazer mais de um efeito, consiga brincar com a flexibilidade do produto. Isso me inspira muito. O uso de materiais alternativos, o uso diferenciado de um produto. Por exemplo, você imagine sempre usar ele em um quarto, ou usar ele em uma situação inusitada na cozinha. Um produto que seja caracterizado por eu usar na lateral de uma sala, que eu use ele no banheiro ou no lavabo. Não amarrar, talvez, o projeto seja o que mais me inspire. Nem amarrar o projeto, nem amarrar o produto. Acho que essa é o que mais me inspira na luminotécnica. E a arquitetura? O que é a arquitetura para ti? Como é que a arquitetura trabalha? A arquitetura está envolvida em tudo. Não é à toa que, na criação de software, de hardware, eles chamam de arquitetura de projeto. Sempre a construção, a forma que as pessoas organizam o seu dia-a-dia, tem tudo a ver com a arquitetura. No dia desse, eu estava vendo TV e ouvi uma profissão que se chama que é um profissional organizer, é um profissional de arquitetura que organiza o guarda-roupa das pessoas. Aí você vê que isso é mais público que tem a ver. Tem a ver com a arquitetura. Tem a ver com montagem de espaço, criação de ambientes cheios e vazios. Acho que a arquitetura é um conceito muito amplo, muito aberto. Não consigo definir a arquitetura somente o que se faz no urbanismo, o que se faz residencialmente ou o que se faz em construção. Acho que isso é muito pouco. A arquitetura é muito vasta. E Belém? Belém te inspira? Belém me inspira. Ainda me inspira. Ainda acredito na cidade. É uma cidade que tem muito potencial para crescer. Eu acredito que a gente, talvez, profissionalmente falando dos arquitetos, e eu me coloco no meio 13, talvez a gente espera um pouco, muito de órgãos públicos ou de política, e a gente sabe que isso não vai vir. Então, um pouco, a gente tem que arregaçar as mangas mesmo e tentar colocar a cidade para funcionar aqui. que aí talvez apareça com o trabalho, apareça alguma coisa. Se for ver, Belém só tem o que tem hoje porque alguém lá atrás resolveu fazer na política grandes obras de valorização do espaço humano na cidade. Foi o que trouxe um pouco mais de característica a cidade de Belém. Porque eu não tenho nem dúvida que se ninguém tivesse feito nada, muito provavelmente o nosso aeroporto ainda tinha aquela escada de madeira. Quando eu era criança, o aeroporto subia na escada de madeira. Infelizmente, a gente ainda tem um pouco, a gente ainda vive, uma vez eu escutei um termo que é verdade, a gente ainda vive um pouco de fioves daquela época da borracha, do período da borracha. A gente não conseguiu se suener e ser realmente a capital da Amazônia. Eu acho que é o que Belém merece isso tudo. Essa inquietação que eu acho que um profissional de arquitetura tem é justamente essa busca, essa criatividade. porque não tem uma receita de bolo, não tem um espírito hindu que baixe na pessoa e ela começa de repente a fazer um projeto maravilhoso. Essa inspiração é muito pessoal. Às vezes vem da cidade, às vezes vem de uma letra de música, às vezes vem de uma cor. Então é muito particular essa questão dessa inspiração. Esse olhar do arquiteto sobre a cidade tem muito dele, eu acho, muito da personalidade, da característica de cada um sobre o espaço, sobre a arquitetura. Eu acho que daí vem essa questão dessa inspiração. Esse olhar para a cidade talvez seja muito restrito à pessoa que está olhando. Sempre cada um enxerga a cidade de uma forma, enxerga de onde é que vai tirar aquela inspiração de determinado ponto, determinado bairro, determinado cor do lugar. É muito aberto, eu não consigo comprimir isso. E dizer, olha, a inspiração sempre tem que vir de um determinado método. Se eu ler uma postila assim, assado, cozido, eu vou daí para frente conseguir fazer o meu projeto. Talvez a leitura ela te dê mais lastro, te dê mais portfólio de informações. Mas a inspiração não vem só daí, ela vem de algo muito maior que a gente não consegue controlar. Tchau. 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 Tchau.